A votação em Pato Branco foi concentrada no ginásio de esportes da Escola Municipal Rocha Pombo e foi com cédula de papel. Teve sim a disponibilidade da urna, mas nós tivemos, devido às inscrições dos candidatos, há seis meses atrás, um pequeno percalço quanto aos números dos candidatos. Posteriormente, esses números nós analisamos que eles não poderiam ser usados na urna. Então, infelizmente, nós em consentimento, em consenso com os candidatos, nós fizemos reuniões com eles, foi decidido utilizar as cédulas de papel para não ter risco de confundir o eleitor. Eles já estavam em campanha, eles já estavam utilizando números que não poderiam ser usados nas urnas. O pleito aconteceu em todo o país. As eleições ocorrem sempre um ano após o pleito presidencial e as proibições do dia são basicamente as mesmas. Muitos voluntários e servidores públicos prestaram serviço nesta eleição. Os conselheiros da criança, do CMDCA, que é o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, é esse conselho que organiza não só as políticas públicas da cidade em volta da criança, mas ele organiza o processo eleitoral. Então, a gente tem conselheiros que são voluntários, a gente tem voluntários de entidades como a Provopar, como a União de Bairros, e nós temos também servidores, servidores que se propuseram e colocaram o nome à disposição a estar participando deste dia tão importante que é organizar e ajudar nessa colaboração total. 28 candidatos estavam concorrendo às cinco vagas disponibilizadas para conselheiro no município de Pato Branco. Entre os 4.115 eleitores que compareceram às urnas, encontramos a massoterapeuta Lindyara França. Ela entende que sua participação foi um exercício de cidadania. É de uma extrema importância estar vindo, votar, escolher os nossos candidatos, para acreditar em uma melhoria em todos os órgãos que estão na frente. E você não deixou de participar deste momento? Certeza que não, fazer a minha parte. Quem mais veio contigo? Veio minha mãe também, comigo. Minha mãe de 86 anos, mas ainda está aqui querendo participar e representar bem a nossa cidade. No Paraná existem 423 conselhos tutelares. A votação iniciou às 8 horas da manhã e seguiu até às 17 horas. E para votar foi necessário apresentar o título de eleitor e um documento com foto. Exatamente às 17 horas foram fechados os portões. Só permaneceram no local de votação quem ainda estava na fila. Um pleito tranquilo. Foram contabilizadas algumas denúncias. Nada de grave. O período eleitoral transcorreu as 4 eleições, os 4 municípios da nossa comarca, de forma absolutamente tranquila, pacífica. Tivemos poucos imprevistos, mas nada de gravidade. Ao depositar o último voto, as urnas foram abertas. Começou a apuração dos votos. Os eleitos foram, na ordem, Tânia Zamboni, Altair Pinto de Lima, Paula Elisier Barro, Chayana Marcon Marchetti e Anélio Gonçalves Farias. As eleições e posses são processos com datas unificadas no Brasil. 2.115 conselheiros tutelares foram eleitos no Paraná para a gestão 2024-2027. A posse dos eleitos acontecerá no dia 10 de janeiro de 2024. Aí sim, eles passam a atuar em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Administrativamente, o Conselho Tutelar, com o auxílio de CRAS, CREAS, CAP, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, eles já conseguem resolver aquela situação e já não deixar mais a criança em situação de risco e, às vezes, isso nem chega a ser judicializado.